Lisboa Lisboa Que nem nem passava Chegou bem Porque só o que estou Listo não deixei De sua voz e de nós Listo já Chegou bem do céu E o vale Chegou bem do céu Chegou bem Chegou bem Chegou bem do céu Chegou bem do céu Na caneta Os jovens tem o cheiro Do sangriço Magico tem o cheiro De cantinho E os navais Pede o juízo Vai mandar O cheiro da carinha Com o trabalho Do céu Chegou bem do céu Chegou bem do céu Com o trabalho E os navais Chegou bem do céu Chegou bem do céu Chegou bem do céu E os navais Que o céu E a vida Que nem passava Chegou bem do céu 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 Obrigada.